Hello guys! Aprender uma língua adicional no Brasil exige vários aspectos, não apenas aspectos linguísticos, mas sociais e emocionais. Por exemplo, envolve questões relacionadas à motivação, à noção de necessidade, assim como crenças, sendo que essas crenças podem mudar ao longo da nossa vida. Elas podem ser desconstruídas e, assim, reformuladas. Isso. Hoje nós vamos falar de uma crença muito comum em nosso cotidiano e que pode ser limitante para o nosso processo de aprendizagem. É a crença de que não é possível aprender inglês no Brasil. De que é preciso estar imerso em uma sociedade de língua inglesa para realmente aprender a língua. Muitas vezes, o aprendizado da língua inglesa é considerado algo distante da nossa realidade aqui no Brasil. Muitas vezes, pensamos que é algo inalcançável, ao menos que nós viajamos para algum país que fale a língua inglesa como língua oficial ou moramos lá. Então, sabemos da importância de aprender inglês, mas não nos vemos como capazes para aprender isso. Tal crença já instaurada em nossa sociedade acaba desmotivando os alunos e, muitas vezes, até mesmo o professor, justamente por já estar meio que pré-estabelecido esse fracasso. Mas é algo que a gente pode mudar. Lembrando que as crenças são as ideias que tomamos como verdadeiras e utilizamos para observar a realidade e o mundo. Ana Maria Ferreira Barcelos, a pesquisadora que estuda crenças na linguística aplicada, afirma que as crenças são construídas socialmente. São dinâmicas, contextuais e paradoxais, podendo ser questionadas e modificadas. Por isso, podemos desmistificar, sim, essa crença. É possível, sim, aprender inglês no Brasil. Existem vários casos de pessoas que aprenderam inglês aqui no Brasil e nós duas, por exemplo, somos dois exemplos. Eu, Mari, aprendi inglês na escola e em cursinho, em um cursinho particular. Poucas vezes tive a oportunidade, então, de viajar e sair do Brasil. Mas a minha real motivação para aprender a língua inglesa foi na faculdade, quando eu tinha muito contato com a língua inglesa. Eu estudava inglês cinco vezes por semana e achei a motivação, então, para estudar. Pois quis me tornar professora de língua inglesa. Então, eu posso dizer que, posso afirmar que não apenas a gente precisa estar imerso em um país de língua inglesa para aprendermos essa língua. É possível aprender aqui no Brasil, sim, dependendo da sua motivação e seu empenho. Eu também aprendi inglês no Brasil, na escola pública e no cursinho, e com professores brasileiros. Quando eu entrei no cursinho, eu estava muito empolgada. Eu não lembro bem ao certo, assim, qual foi o motivo, a minha motivação para aprender inglês. Mas, o início foi muito difícil. Parecia que eu não conseguia entender, que não fazia sentido, até que uma hora aconteceu. Eu passei a entender e gostei de estudar inglês. O que me levou, então, a escolher letras e continuar estudando até hoje. Eu viajei para alguns lugares que têm inglês como a língua oficial. E é claro que toda oportunidade de prática da língua é válida. Mas eu aprendi aqui mesmo. Com esses relatos, lembramos, então, de uma outra crença. A crença, então, de que só é possível aprender inglês em um cursinho particular, que não é possível aprender inglês em uma escola pública. Gente, em primeiro lugar, o ensino de língua inglesa na escola pública ou na escola privada, ou seja, na escola básica no geral, ela está voltada não a que o aluno encontre uma fluência, alcance uma fluência na língua adicional, mas sim que ele possa, então, ter esse primeiro contato com a cultura de um outro país, com a língua de outro país e possa refletir, então, sobre a sua própria língua, a partir dessa nova perspectiva, esse novo foco. Então, quando a gente diz que é possível aprender inglês em todos esses contextos, depende muito da dedicação pessoal, do empenho de cada indivíduo, para ir além do que é visto nesses lugares, para que consiga, então, ter contato no seu cotidiano com a língua inglesa. Ou seja, mesmo fazendo cursinho de idioma, só aquelas poucas horas por semana de estudo, sem ver nada de inglês fora da aula, a aprendizagem acontecerá num ritmo lento e nem sempre se concretizando em prática. Por isso, trazemos para vocês algumas dicas para refletir e praticar inglês. Dica número um, busque envolver a língua inglesa no seu cotidiano, além das poucas horas de inglês, da aula de inglês no cursinho ou na escola. Então, assista vídeos, séries, programas de TV em inglês, assista vídeos no YouTube em inglês, jogue jogos em inglês, fale com amigos, escute música, leia uma reportagem ou um livro em língua inglesa, busque envolver no seu cotidiano a língua inglesa. Mas, um detalhe, essa leitura ou esse contato com a língua inglesa tem que ser atento. Então, anote algumas palavras que você não conhece para pesquisar depois, preste atenção no seu desempenho, no seu aprendizado durante todo esse processo. Dica número dois, não se prive de utilizar a sua língua materna para auxiliar a sua aprendizagem em inglês. É um mito pensar que devemos falar inglês desde a primeira aula e não utilizar o português como mediação. Aproveite a língua materna para organizar seu pensamento, as suas ideias. Aos poucos, a língua adicional vai tomando lugar, vai diminuindo, mas é claro que não vai sumir. Afinal, muitas vezes, nós voltamos à língua materna em um momento emocional ou mais difícil e isso não é ruim. A nossa língua faz parte da nossa identidade. Bem, disse que a língua inglesa é uma língua global e hoje temos muitos recursos, muitos materiais na internet para poder aprender essa língua, para poder aprendê-la. Então, use isso a seu favor, a sua motivação e seu empenho nesse processo de aprendizagem vai contar muito. E aí, como você aprendeu inglês? Onde você aprendeu inglês? Foi no Brasil? Conte para a gente a sua trajetória com o inglês no direct do nosso Instagram. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.